A desembargadora Amélia Martins de Araújo do Tribunal de Justiça de Goiás suspendeu a decisão da Justiça Federal de limitar a 400 o número de presos na colônia agroindustrial do regime semiaberto de Aparecida de Goiânia e para transferir os detentos mais perigosos para presídios federais. Gabriel Cefrey tem as informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Erika. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Ao tomar essa decisão, a desembargadora considerou que quem deve decidir sobre a transferência de presos e também a mudança deles para o regime semiaberto é a Justiça Estadual. Ela destacou também que a mudança não evitaria novas rebeliões. Foram três motins no presídio de Aparecida de Goiânia desde o início do ano que resultaram em nove mortes e dezenas de detentos feridos. A situação caótica por lá, Erika, fez a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, fazer uma visita até Goiânia para discutir toda essa situação enfrentada pelo sistema penitenciário. Sobre a decisão da desembargadora de suspender, então, a transferência dos presos e também a mudança deles para o regime semiaberto, a Ordem dos Advogados do Brasil informou que vai entrar com dois recursos, um no Superior Tribunal de Justiça e outro no Tribunal de Justiça de Goiás. Erika, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel.